Música Coap Construtora e Mucine Produções apresentam Quinta Festa Estadual do Tropeiro em Pouso Redondo de 18 a 20 de julho A Taberri Neto está aqui no encontro do idoso na cidade de Pouso Redondo Comemorando aí a festa do tropeiro a quinta Uma festa muito bonita e abertura com esses idosos maravilhosos fazendo a festa hoje à tarde aqui né Sim, é com grande satisfação que a gente hoje Com a programação do município temos aí o quinto encontro da festa do tropeiro E nós estamos aí com a terceira idade de vários municípios fazendo a integração E fazendo o trabalho lindo que é trabalhar com a terceira idade Música Pouso Redondo de esfera de braços abertos Venham para a quinta festa estadual do tropeiro Quinta Festa Estadual do Tropeiro Realização Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores de Pouso Redondo Patrocínio Coap Construtora e Eleganza Fashion Organização Mucine Produções Música 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 Música